Facilitar e dar mais rapidez na concessão de serviços públicos para iniciativa privada. A medida divulgada hoje vai incentivar empresas e até pessoas físicas a apresentarem projetos de serviços públicos na área de infraestrutura que possam ser administrados pela iniciativa privada. O carioca que atravessa a ponte Rio-Niterói para ir ao trabalho pode nem saber, mas a ponte é administrada pela iniciativa privada. Como o contrato que regulamenta essa concessão termina em maio, o governo federal realizou no mês passado um leilão. O vencedor foi quem apresentou o menor valor para o pedágio. Essa e outras regras estavam previstas num edital de licitação. E para chegar a esse formato, o governo recebeu propostas de empresas particulares. É o chamado procedimento de manifestação de interesse. A administração pública já se utilizava dessa ferramenta como um termômetro. Quando queria que o setor privado administrasse um serviço público, investigava o interesse do mercado. Agora, o sistema foi aperfeiçoado para facilitar e dar mais rapidez à oferta de serviços públicos. A principal novidade é que empresas privadas do Brasil e do exterior e até mesmo pessoas podem participar. Podem, por exemplo, sugerir à administração pública que utilize procedimento de manifestação de interesse numa área específica. Antes, só um órgão público, como o Ministério dos Transportes, podia fazer isso em casos como, por exemplo, de rodovias e ferrovias. Outra mudança é que várias empresas, incluindo pequenas e médias, podem participar de diferentes partes de um mesmo projeto. O governo federal é responsável por receber os projetos e estabelecer as normas do edital que fará a seleção do vencedor. Dentro do programa de investimentos em logística, o governo ainda pretende conceder à iniciativa privada seis ferrovias e mais quatro trechos de rodovias. O programa já repassou para o setor privado a exploração de mais de 5 mil quilômetros de estradas federais, além de aeroportos como o de Brasília, o de Confins, em Belo Horizonte, e o de Guarulhos, em São Paulo. Os projetos apresentados por pessoas ou empresas vão ser remunerados pelo grupo empresarial que vem ser a licitação para a administração do serviço. O valor pode ser de até 2,5% do total do contrato.